O caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial no setor Urias Magalhães, em Goiânia. A delegada, Emília Podestá, ouviu na manhã desta terça-feira o ex-marido e também um amigo de Betânia Lima, da guarda de 29 anos, que foi parar na UTI depois de receber aplicações para preenchimento no rosto e glúteo. Cláudio, que é o ex-companheiro da vítima, foi quem fez a denúncia à polícia civil. Já o amigo foi o responsável em levar Betânia do Cais, onde foi deixada pela dona da clínica de estética, para um hospital particular. Segundo o ex-companheiro de Betânia, ela apresentou uma melhora no quadro clínico e foi estubada. Na tarde de ontem, houve um avanço, uma melhora no quadro clínico da paciente. Ela não está mais entubada, na tarde de ontem já tirou o respirador, ela já está conseguindo respirar sem a ajuda de equipamento. O procedimento estético foi feito nessa clínica, no setor Urias Magalhães, na última sexta-feira. O lugar não tem nada que identifique que ali funcione uma clínica. A princípio, as aplicações usariam ácido hialurônico, mas existe a suspeita de que outro produto pode ter sido injetado no corpo de Betânia. Nesse áudio trocado entre a vítima e a dona do estabelecimento, ela fala do receio de usar polimetilmetacrilato, mais conhecido como PMMA. Vou pesquisar aqui sobre os PMMA, velho. Acho que eu não vou ter coragem de aplicar, não. É muita complicação, né? Se der alguma coisa errada, tem riscos muito grandes. A mulher responde, então, que tem ácido hialurônico. Ele é ótimo também, só que ele não é definitivo, não. Já estou falando logo para depois você achar que vai ficar a vida toda. Não fica. Você tem que fazer manutenções anualmente, tá? Betânia pede um orçamento. Então faz o seguinte, faz para mim um orçamento para fazer a musculatura da perna e deixar o bumbum bem empinadinho. Nessa mensagem enviada de dentro do hospital depois de passar mal, Betânia escreve a seguinte frase para a dona da clínica. O que eu fiz da minha vida? Ela ainda afirma que a substância foi para os rins. A Polícia Civil já solicitou os prontuários médicos para o CAIS, onde Betânia recebeu os primeiros atendimentos, e para o hospital particular, onde ela segue internada. Também será avaliada a possibilidade da realização de exames para saber qual produto foi aplicado no corpo da vítima. Todo o material coletado será encaminhado para o IML de Goiânia. E a gente vai aguardar então a avaliação dos peritos médicos do IML para que eles possam fazer uma avaliação, para que a gente possa entender se existiu realmente a aplicação de algum produto proibido e quais seriam os próximos passos dessa investigação. Nesse áudio enviado para o ex-marido de Betânia, a mulher que teria feito as aplicações fala que houve um problema com o lote do produto. O lote veio errado, que eles estão vendendo, comercializando e inclusive soube hoje que não é só a Betânia que está passando por isso. Outras mulheres também foram afetadas por esse mesmo produto que eles venderam desse jeito, entende? Então quando terminar, que ela melhorar, que ela ficar boa, vamos sentar com a advogada e vamos entrar com o processo da Betânia contra essa empresa. Essa advogada, especialista em direito da saúde, explica que a responsabilidade de qualquer forma é da clínica. A responsabilidade pelo Código de Defesa do Consumidor é da clínica estética. Independentemente se teve erro no lote ou não, porque ela se coloca como fornecedora do serviço para a consumidora que está em estado grave na UTI. Por isso é importante todas as clínicas de estética, hospitais que atuam nesse ramo, em ramo de cirurgias, que tenham um termo de consentimento livre e esclarecido para que o paciente saiba sobre todos os riscos que ele corre com a inserção de determinado medicamento ou serviço. Obrigado. Obrigado.